Estamos de volta aqui com mais uma aula falando sobre conceitos de segurança da informação e agora o assunto que nós vamos descrever, como está aí na tela, é o assunto sobre os vírus de computador. Vamos rever um pouco a teoria sobre isso e depois eu faço a explicação propriamente dito. Primeiro, um vírus de computador é considerado um programa malicioso, quer dizer, ele é considerado um tipo de malware. Ele é um programa que pode ou causa algum dano no sistema, mas para ele ser considerado vírus de computador, ele precisa ter basicamente duas características. Para ser vírus de computador, primeiro, ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Isso quer dizer que o vírus de computador não funciona de forma independente. Outros programas maliciosos, sim, funcionam de forma independente, mas para ser vírus de computador, é necessário um hospedeiro para funcionar, porque ele não funciona de forma independente e ele também precisa ter a capacidade de se replicar, de criar cópias do seu código malicioso em outros hospedeiros. Por isso que, revendo a teoria, a gente verifica, observa, se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Isso é a capacidade de se replicar, se propagar inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos, quer dizer, ele precisa de um hospedeiro para poder funcionar e realizar o seu processo de infecção. Aí sim, tendo essas duas principais características, já há um indício de ser de fato que aquele programa malicioso seja um vírus de computador, certo? Vamos demonstrar isso num desenho que eu montei aqui. Imagina que esse quadro azul é um arquivo que vai funcionar como hospedeiro para esse vírus de computador. Então, percebe, esse vírus só vai funcionar se ele estiver dentro desse hospedeiro. Fora do hospedeiro, ele não funciona. Ele não funciona de forma independente. Agora, vamos verificar. Vamos imaginar que eu tenho um outro arquivo que ainda não tem um vírus de computador, que não está infectado. Porém, o vírus pode se replicar, pode criar cópias de si mesmo em outros hospedeiros. Vamos observar ali no desenho. Olha lá, o vírus agora se replica e cria uma cópia do seu código malicioso num hospedeiro que a princípio não tinha aquele vírus de computador. Então, ele só funciona dentro de um hospedeiro, mas ele se replica. Ele tem a capacidade de criar cópias de si mesmo, cópias do seu código malicioso em outros hospedeiros, como a gente acabou de verificar nesse desenho, ok? O que mais nós temos que rever sobre vírus? Quando a gente fala sobre essa história do vírus precisar de um hospedeiro, ter a capacidade de se replicar, ele também precisa ser executado. O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro. quer dizer, você precisa executar aquele programa ou aquele arquivo hospedeiro que tinha o vírus para que ele comece o seu processo de infecção, para que ele consiga se replicar, criar cópias de si mesmo. Se você não executar o programa ou o arquivo hospedeiro, o vírus não consegue se replicar. Então, ele necessita da execução ou do programa, se ele for um vírus de programa, afetando um arquivo executável, ou simplesmente você abre aquele arquivo executando um arquivo dentro de algum programa. Isso também sugere a execução do arquivo e o vírus também pode realizar o seu processo, ok? Existem, claro, os principais meios de propagação de vírus atualmente. Antigamente se propagava muito vírus por disquete, mas com o desaparecimento do disquete, basicamente hoje através do envio de e-mail, com arquivos em anexo com vírus infectados, é claro, e também através de mídias removíveis. Hoje em dia, principalmente pendrive. Tem muito pendrive aí que traz vírus de computador, e aí quando você conecta no outro computador, executa aquele arquivo, esse vírus pode atingir o teu computador também. Ou até através de páginas da web. Quando é executado um script mal intencionado, também pode haver infecção por vírus. Principalmente enviados por e-mail ou através de mídias removíveis infectadas. Mas até páginas da web também pode acessar, executar um script e o vírus poder infectar o teu computador também, ok? Nós ainda temos essa ideia de pensar em vários tipos ou variantes de vírus. Então existem os vírus propagados por e-mail, como eu disse, quando vem anexados as mensagens de e-mail. Aí tu recebe aquele e-mail e executa aquele arquivo anexado, e se ele tem um vírus, ele começa a se propagar. Outro tipo de vírus são os vírus de script. Esses são famosos por serem executados automaticamente, que o usuário acaba executando, porque o teu navegador executa um script, que é o próprio vírus, e ele acaba entrando em execução e infectando o teu computador. Então, às vezes, nem foi todo o teu desejo. O navegador, por algum tipo de configuração, acabou executando aquele script que era o próprio vírus. Esses são os vírus de script, normalmente construídos em alguma linguagem de script. Temos também os vírus de macro, que são aqueles que infectam os arquivos, tanto do Word, do Excel, do PowerPoint. Quer dizer, os vírus de macro infectam arquivos de programas de pacotes Office, que possuem esse recurso macro ativado. Temos também os vírus de telefone celular, hoje em dia bem famosos. Propagação de vírus de computador através de telefones celulares também é comum, até mesmo através de mensagens. Os vírus de programas, aí sim, aqueles que infectam os arquivos executáveis, que são os arquivos que executam as aplicações, principalmente uma extensão chamada ESE, E-X-E. Então, esse é um universo de alguns tipos, então, de vírus de computador que podem afetar o teu computador e o sistema. Certo, pessoal? Então, isso é a demonstração de como funcionam os vírus propriamente dito. Na próxima aula, nós vamos falar sobre outros programas maliciosos, além dos vírus, porque essas são características para serem vírus de computador. Agora, lembra, principalmente, precisa de um hospedeiro para funcionar, tem a capacidade de se replicar, que é criar cópias de si mesmo, e também precisa ser executado para realizar a sua função mal intencionada ou se replicar. As características aí que demonstram que é, de fato, um vírus de computador. Certo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Valeu, até a próxima. Bons estudos! Bons estudos!